Como ficamos, Moisés? Não temos mais o que comer. Quem dera, tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito. O Faraó nunca deixou faltar comida ao povo. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuram. Eles reclamam que não tem mais o que comer. Não sei mais o que responder a eles, Senhor. Moisés e seu povo enfrentam muitas provações no deserto. O que foi isso? A Bíblia. Fome, sede e perigo.